Tudo começou no ano de 2000, quando o fundador Juliano Oliva iniciou a carreira como agente imobiliário e em 2007 realizou o sonho com seu filho Guilherme e deram início à imobiliária Juliano Oliva, ajudando há mais de 20 anos as pessoas a realizarem seus sonhos, prezando a unicidade, seriedade, o respeito e a ética nos negócios. Trabalhamos com imóveis de todos os valores e em toda a região de Itapuá, sempre fazendo avaliação do mercado atual. Temos uma equipe especializada que te acompanha em todas as visitas, ajudando a encontrar o imóvel ideal para você e sua família, com agilidade, comprometimento e bom atendimento. Temos a certeza que essa experiência ao longo desses 20 anos no mercado imobiliário, com esse processo de trabalho, crescimento e realizando sonhos, vai continuar por vários anos passando de pai para filho. Juliano Oliva, credibilidade e tradição. Juliano Oliva, credibilidade e relativa a ele é igды. Juliano Oliva, credibilidade e promissiamく Generalmente e vitória Daniel exceptional. Obrigado.